Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de avaliação, mais um HB20, você viu, quem não tinha um tem três agora na sequência praticamente Praticamente não né, teve carro no meio aí, acho que não né, só o Accord mesmo Pessoal, estamos com esse HB20 modelo Sedan, então é um HB20S, esse é o Evolution, Evolution é o primeiro modelo que tem de opção da linha Turbo Então a gente tá com o motor 1.0 Turbo, na versão mais barata disponível com esse motor Ele é bem equipadinho tá, vem aí com dois airbags, passei a mão ali, aparentemente não tem airbag lateral no banco e nem na coluna Então eu tô apostando que tem dois, porque eu não olhei ficha técnica nada E é uma coisa curiosa, porque quando eu peguei esse carro eu achei que eu tava andando no 1.6 Porque como eu peguei na locadora rapidinho, já saí pra viajar e teve tempo de ah, deixa eu parar pra dar uma olhada no carro Eu simplesmente peguei o carro, já peguei rodovia e fui embora E na primeira impressão que ele passou, ele realmente não me agradou, porque eu achei ele meio amarrado né Eu falei, pô, né, 1.6 anda tão bem no manual, achei que esse carro ia andar bem também no automático Aí beleza, passou, depois lá no meio da outra avaliação que eu fiz né, que é da rodovia Acabou que eu descobri que eu realmente tava no 1.0 turbo e aí eu realmente vi as diferenças que tem Mas por que eu tive essa primeira impressão? Me parece que esse carro na fase fria, ele tem uma limitação, ele realmente dá uma segurada no motor Talvez né, pra turbina esquentar, não sei como funciona aí o processo de segurança né, do motor como esse daqui Mas realmente ele dá uma amarrada legal, então ele realmente dá uma má impressão de primeira Então você saiu do carro, a primeira saída que você dá com o carro, ele dá uma... é amarrada mesmo, não tem outro termo pra usar Então ele dá uma segurada e me deu essa primeira impressão Então como eu saí de cidade né, com ele na fase fria e já caí na rodovia, eu fiquei com essa má impressão dele ser um pouquinho fraco Depois que ele tá quente cara, você pode bater o pé, colocar o pé lá no fundo que aí você percebe sim, você não tá num carro aspirado O carro turbo, ele costuma ter uma patada né, que é a patada que quer Quando você acelera, você é jogado contra o banco, você sente bem essa... essa força né, do carro te empurrando Nesse carro eu achei um pouquinho menos que o Onix, né, o Onix Turbo ele dá uma impressão de mais esportividade Essa sensação de patada é um pouquinho maior Esse carro aqui, eu achei ele mais confortável né, então ele entrega a potência, entrega tudo Mas de uma forma um pouco mais suave Então eu acredito que pra maioria do público isso é mais interessante Mas pra quem gosta né, daquela sensação de velocidade, talvez né, eu ache o Onix mais interessante Isso eu tô falando de sensações tá, não tô falando de tempo de prova, de cronômetro, não tô falando de nada disso Né, porque muitas vezes eu falo a impressão que dá, que é isso daí que você vai ter no dia a dia né Ele andar mais ou andar menos, né, tem avaliações, você vai pegar umas revistas aí que fazem umas avaliações Lindas, 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 com cada segundinho de cada situação A gente não tem equipamento, não tem nem como te passar esse feedback Então eu sempre falo de sensação, que é o que eu provavelmente, 90% das pessoas vão sentir aí Na hora que tá rodando o carro, ninguém fica com cronômetro Ah peraí, deixa eu ver quanto que meu carro tá fazendo Eu acho que isso não Então sim, eu achei esse motor positivo pra quem tá buscando conforto Porém uma coisa que eu realmente tenho pra criticar, não gostei Nenhuma situação fria, quente e tal, é a questão do câmbio Eu achei ele muito, é, duvidoso, não é duvidoso a palavra, nem preciso, também não sei se seria Mas eu senti que ele é meio bobinho, às vezes ele força demais o giro, sabe A gente tá falando de motor turbo, que o torque, né, aquele torque mesa, né Você vai olhar o gráfico, ele vai, ele cresce e fica até o final O finalzinho lá que ele dá uma soltadinha de novo Então por ele ter torque, tem horas que não justifica a marcha que ele escolhe Vou te falar uma situação, você tá com, né, em alta velocidade E aí ao invés dele jogar a sexta de uma vez, que ele vai ter o mesmo torque Na mesma situação, não, ele mantém a quinta Ele mantém a quinta gritando até o final Então a sexta é uma overdrive mesmo, sabe, aquela última marcha Que coisa, mas aí é curioso porque na sexta marcha ele tem a mesma força Ou seja, você tá em última de quinta e na sexta É a mesma, ele consegue manter a mesma velocidade, sobe do mesmo jeito Então não consegui entender nessa situação Em outras situações, você tá na cidade, na cidade, na estrada que eu senti mais isso Na estrada, ele, por exemplo, você tá no piloto a 110 Aí você tá lá, de repente ele joga quinta, de repente ele joga quarta Sem necessidade alguma, sabe, aquele grita lá nos 5, 6 mil Sem necessidade alguma, porque o motor tem força, ele tem torque Se desse aquela caidinha, né, ah, beleza, não tá conseguindo manter o 110 Mas segura até o 105, né, mas não, ele fica nessa Nesse desespero pra conseguir compensar a diferença que ele não tem ali, né Eu achei exagerado, eu acho que não precisava de tanto Tanto que no modo manual, em várias situações, você vê que é muito mais agradável manter, por exemplo, na sexta, na rodovia Coloca o piloto, que aí ele não deixa, né, a marcha descer E aí você tem mais essa sensação de que o carro não tá gritando, né, à toa Ele tá realmente andando na velocidade que ele precisaria Aqui na cidade eu achei ele confortável A suspensão dessa geração, pra mim, ficou um pouco mais dura Muita gente achou que não, que achou que é exagero da minha parte Mas eu achei sim ela mais direta, né Talvez dura seja uma palavra muito forte Mas eu achei ela um pouquinho mais direta, um pouquinho mais rígida Não é que um carro nosso é duro, nem se compara lá com o meu Accord Ou, né, eu tô comparando com o Accord, que quase ninguém deve ter referência, né Eu tenho essa mania de sempre querer comparar com outros carros Pra tentar ilustrar Mas eu vou ilustrar com o Prisma A gente testou um Prisma da geração anterior E eu achei ele muito semelhante Ele é confortável até certo ponto Mas se for muito rápido, parece que a suspensão não consegue É, como fala? É, a resposta, né? Parece que ela demora Então ele não consegue descer o suficiente E aí na volta ele já bate seco Mas não é incômodo, tá? Muito longe de ser um Peugeot da vida É um carro que é facilmente acostumável, né? Como praticamente todos os carros hoje em dia estão Nenhum carro é mais aquela molengueira que era antigamente Eu acho que só o Cronos mesmo, cara Porque eu me lembro só o Cronos Que consegue ainda entregar aquela suspensão Bem macia mesmo Direção super leve na cidade Um carro super tranquilo Gostoso, assim Sabe aqueles carros que não cansam Você pode dirigir o dia inteiro Ontem eu dirigi na estrada, né? 780 km Em um dia só E o que eu fui pra Aurinhos Eu voltei O carro super confortável Meu pai não gostou muito da questão do... Quer dizer, uma zebra mesmo Eu não gostou muito do banco Ele achou duro Confesso que eu não achei tão duro Mas como meu pai é magro Eu sou gordo Normalmente magro Acho que sente mais a espuma do que gordo Todo banco pra gordo é duro Né? Porque a espuma afunda e acabou Gordo não tem esse privilégio de banco Ser um melhor um que o outro A única coisa que abraça E se tem uma coisa que esse HB20 melhorou muito É nessa questão de abraçar o motorista Ele, né? A outra coisa No Onix, né? Que eu testei No Onix Turbo O console central Ele é muito alto Então as suas pernas Acabam, né? Fechando assim Que nem no 2008 Ou 208 O console aqui Te força a ficar com a perna fechada O que mais? O Fit, né? Toda Fit A HR-V WR-V Também tem aquele console Que te dá uma pressionada Por aqui E esse carro não Esse carro tem a parte aqui Essa parte, né? Ela é bem confortável Bem baixa, né? Não tem nada que pega Carros que o joelho pega aqui Olha a distância que meu joelho tem De bater em alguma coisa Então nesse sentido Eu acho que Não sei se foi um cuidado De fato A questão de design Acabou batendo Mas nesse sentido Não tem nenhum carro Nessa categoria Que me deixou Tão confortável Quanto esse carro Realmente é uma Tem que destacar Por mais que eu tenha gostado Do Onix O Onix é um carro baixo Como ele não foi pensado Para o Brasil Ele é um carro Que você entra nele O banco é muito baixo Para você ter essa Essa distância De teto Que é o mínimo Que você quer ter de um carro Porque quem é alto Acaba ficando Muito perto aqui Fica incômodo Então com o banco Mais baixo desse carro Você ainda fica Numa situação boa de entrar Não tem a coluna aqui Outra coisa O Onix O cinto fica Para dentro Desse console central E esse carro não Esse carro Ele realmente tem Essa diferença aqui De posição Então o cinto Para colocar É muito mais fácil Não tem nem comparação Nessas coisas Esse carro me superou Então para motorista Te falar Esse carro Me ganhou Agora Nas outras coisas Que eu fiquei meio assim Eu ainda acho O painel do Onix Muito mais bonito Questão de gosto Aí fica a critério De cada um Eu não gostei Da cluster digital Não por ser digital Mas pelo layout Simples que eles apostaram A velocidade central Ótima O RPM bonito Do lado esquerdo Mas é igual O Onix antigo Isso não importa Eu simplesmente achei Que da parte digital Para a direita Eles poderiam ter feito Algo igual A Nissan fez Que é como se fosse Mais uma telinha Ali na parte direita Para ficar uma coisa Caprichada Capricha mais Daqui fica muito A aparência de carro Chinês Sabe aqueles chineses Primeiro chineses Ah vamos botar Um painel digital Só para falar que tem Então ficou muito simplório Não gostei Nesse sentido Mas é funcional Não vamos ser crítico A toa É funcional Dá para ver tudo Todas as informações Que precisam Estão ali Porém Mais uma crítica Tiraram o botão Trip dedicado Daqui Antigamente era aqui Mais ou menos aqui E não colocaram aqui Cara Custava botar Olha tem um buraco Aqui certinho Para botar um botão Do trip Tip O que custava Ter o botão trip Aqui no volante Pelo menos Nas versões caras Beleza Nas baratas Bota lá Mas nas versões Mais caras O carro continua Tendo que ir com a mão Aqui Uma posição terrível Aqui é ruim Aqui é ruim Não dá Nesse sentido Eu não gostei Dessa solução Outra coisa Eu achei A central multimídia Anterior Essa daqui Acho que era Blue Media Achei o layout dela Muito mais bonito Funcionabilidade é a mesma As duas fazem as mesmas coisas Não tem nem do que reclamar Porém eu achei mais bonita Claro Aqui provavelmente Esse layout Que eles optaram É para Semelhar com Painel Todas as outras coisas Que o carro tem Que é esse fundo preto Com a iluminação Branca Meia azulada Então acho que eles tentaram Espelhar isso daqui Para cá E acabou tornando o carro Não sei se feio Se ela é Seria A palavra Mas ficou sem graça Não gostei Eu achei que o layout Da Blue Media Era muito mais bonito E outra coisa Se eu não me engano A Blue Media Tinha TV Essa daqui Pelo menu aqui Não tem TV Não tem nada não Então né Eu falei que tinha As mesmas funções Mas a outra ainda Tinha TV Essa aqui não tem Então nesse sentido Também Quem está vendo Do outro Pode Quem usa né Eu não vejo Utilizar nenhuma Em ter TV no carro Mas tem quem goste E o que mais Que eu posso falar Desse carro aqui Na cidade O ar-condicionado Bom Ah Fernando Mas o ar-condicionado No outro modelo Era digital Tal né Esse daí Era automático Agora não é mais automático É só digital Fernando falando Tá Eu não vejo Eu não sinto essa falta Eu não acho Que isso é crítico Gosto do cuidado Que eles tiveram Porém eles podiam botar Nesse aqui em todos né Já que não é um negócio Automático E é só botão Com displayzinho Botava essa Negócio em todos Mas acho que fica naquela Ah a gente tem que Dar uma boa impressão Nos mais caros E tal E aí fizeram isso Pra deixar isso daqui Só nos mais caros E aí acaba cobrando preço Nos mais baratos Dá na mesma né Os dois vão ser botões A única coisa que muda Que tem um displayzinho Aqui no meio É funcional Eu acho prático né Assim é intuitivo Você sabe que aqui é velocidade Que a temperatura acabou Né O display mostrar ou não Não ia fazer diferença nenhuma Mas ficou bonito Visualmente ficou bonito O painel me agradou Né Eu já tinha gostado um pouco Do que a gente testou de entrada Achei o layout bonitinho O cinza agregou muito Esse cinza Do interior desse carro É muito mais bonito Que aquele cinza Que a Volkswagen usava no Polo Né Uma sensação muito boa Os bancos claros No geral né Você olha esse carro De fora pra dentro Ele dá um ar legal né Como eu falei no Instagram Eu acho que essa questão do interior Ser um interior claro A gente não tá tão acostumado Principalmente nessa categoria Então quando a gente vê Dá aquela sensação De novidade Que não é nenhuma novidade né Antigamente até o Gol Já teve interior claro Né O Gol G2 Não lembro se os outros Teve também Mas eu lembro do Gol Bolinha Ter interior claro O próprio G3 Ter interior claro Então não era uma novidade Mas acho que a gente passou Tanto tempo E todo mundo botando Painel preto Painel preto Interior preto Interior preto E a gente só via por exemplo Interior claro Por exemplo no Corolla Né No Civic Então eu acho que esse carro Conseguiu juntar isso daí Ele conseguiu passar Essa boa impressão E foi positivo O volante cinza né Que eu acho que é uma coisa que De primeiro assim Você já Fica Porque o Gol Gol não Desculpa o Polo Ele tem um painel claro Mas o volante continua preto Pelo que eu me lembro Então ele dá aquela mesclada né Entre preto E o interior claro Aqui não Aqui é tudo claro Então o próprio volante ser claro Já dá uma diferenciada Um cuidado né Diferente Que me lembra Acho que a Tucson Se eu não me engano Não era cinza né A Tucson acho que era Beige Amarelo Amarelado Sei lá Que cor que é aquilo lá Então acho que Na Tucson O volante também Seguia a cor do painel Legal Gostei No geral Gostei bastante do carro Minha crítica ficou Pro câmbio mesmo Mas também não é nada crítico Nossa Não tem como andar Com esse carro O câmbio é muito ruim Não Vocês estão vendo aqui É uma onda de boa Ele troca rápido né Você vê o ponteirinho ali ó Dá uma batida rapidinho Nesse sentido também Ele é bom E eu só achei ele bobo mesmo Não sei se a Dá a impressão Que ele não conversa tão bem Com o motor Talvez o motor Talvez o motor realmente Não tenha O torque Como a gente imagina Que teria E aí acaba Necessitando mesmo De fazer isso daí O que mais que eu tenho Pra falar desse carro Acho que é isso pessoal Fica devendo espaço traseiro Pra quem vai No meu caso né Do jeito confortável De dirigir esse carro Que é o todo Pra trás Com o banco Pra ter uma posição Confortável Realmente que eu gosto né De dirigir Eu mato o banco de trás Praticamente Sobra uns 4 dedinhos assim De espaço pro joelho Então É uma coisa que tem Que ser avaliada Se você for na concorrência Por exemplo no seat O seat é um Um custo benefício ruim Mas pra quem quer espaço Quem quer entregar espaço Pra todos os ocupantes Não é indiscutível Como o seat É um carro melhor Aproveitado nesse sentido O Virtus Também é melhor Aproveitado O que mais que a gente tem Nessa categoria Que é espaçoso O Yaris Se eu não me engano É igual esse carro aqui E agora de cabeça Que eu me lembro Acho que é o Virtus E o seat Que são bem grandes mesmo O Cronos O espaço também é bom Mas também não é destaque Eu acho que Nesse sentido Os destaques São os outros mesmo Tanto é que o Polo Eu testei no Polo Eu acho que o Virtus Ainda tem mais entre-eixos No Polo Eu não consigo usar O banco todo pra trás É um dos poucos casos Que acontece isso São poucos carros Que eu tenho que usar O trilho Não uso o trilho final Eu uso o trilho Um pouquinho pra frente Então você vê Como que o espaço Realmente é diferenciado Bem aproveitado Mas de resto Como eu falei Pra o motorista Esse carro tá muito bom Se pra pessoa Do HB20 antigo For menor E vier pra esse carro Aí sim Como o banco Vai ficar na mesma posição Vai sobrar espaço Pra quem vai atrás Então dá sim Pra falar Que o carro cresceu Ficou meio estranho Do jeito que eu falei Mas o carro cresceu Ele só não cresceu Pra quem já Não se sentia tão bem No antigo Agora ele ficou bom Pra quem O que esse carro vai fazer Peraí Fiorino Que eu achei que ele ia parar Mas não vai Então pra quem Vai utilizar o banco todo Ficou pequeno Pra quem não vai Vai usar o mesmo espaço Que tinha Então o cara Vai derrubar a placa ali Aí ele vai Ter espaço A mais sim Beleza? Então é isso pessoal Aproveitar o Fiestão Aqui pra mandar um abraço Pro Edel O Marche Pro Amãe do Kostenday E acho que só Daí melhor O ator do Bomba Fit ninguém tem C3 ninguém tem E é isso Beleza pessoal? Então um forte abraço Aí pra vocês E até um próximo vídeo Qualquer dúvida Estou aí nos comentários Dá uma geral Com a cabeça pra vocês Esse couro branco aqui Cinza Será? Que cor que vocês Querem andar pra isso Como ele é cinza Você olha pra aqui Se falar Esse também é cinza Mas eu acho que é um cinza Bem clarinho É de bom gosto O Black Piano aqui Ficou legal também Tá? De parabéns Nessa versão CD Eu acho que eles Tiveram cuidado melhor A pena que o Retinon Seguiu esses mesmos Esses mesmos specs Beleza? Então um abraço E até o próximo vídeo Tiveram cuidado Vou te ver Tiveram cuidado Tiveram cuidado Obrigado.